Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimentos. Investir na Nuconta, investir no Banco Inter ou investir no Banco Sofisa Direto. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu separei três bancos digitais, o Sofisa Direto, o Banco Inter e a Nuconta, que é do Nubank e peguei aí o CDB com 100% do CDI da Nuconta, que rende diariamente e peguei também o CDB do Banco Sofisa Direto e peguei o CDB do Banco Inter. Logo mais, eu peguei também a LCI do Banco Inter e a LCI do Banco Sofisa. Como o Nubank só trabalha com RDB e com CDB, então o Nubank ficou fora das LCIs, tá certo? Porém, eu comparo o CDB do Nubank, da Nuconta, do Banco Sofisa e do Banco Inter. E eu quero mostrar para vocês conforme eu fiz uma simulação, olhando hoje dia 22 do 6, portanto, essa simulação é válida para hoje, dia 22 do 6. Quando vocês forem ver o vídeo, precisam verificar se realmente a taxa continua, tá certo? Então, acompanhem comigo aí na tela do vídeo. Então, eu estou simulando 6 mil reais no CDB pós DI, liquidez diária do Banco Inter. Então, vocês estão vendo aí, né? Para um ano, taxa 100% do CDI, você resgataria, então, 6.392 centavos. Na Nuconta, nós teríamos também 6 mil reais, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. É um ano, tá bom? E aí teria, então, 6.316,80 centavos, o valor é líquido aí para resgate. O valor bruto, 6.384. Neste momento, a Nuconta ganha do Banco Inter, neste ponto, que é CDB DI, tá? Com liquidez diária. O Sofisa, no CDB pós, no vencimento, então, 108%, 6 mil reais, teria, então, 6.415,75. Os impostos seriam 7,275, líquido 6.343. Neste quesito aqui, o Sofisa ganharia, porém, é o CDB pós fixado somente no vencimento. Mas, quem vai fazer investimento, acredito eu, que não faz investimento para um, dois meses, né? Seria para um ano. Então, em um ano, você teria aí, pelo Sofisa, 6.343 líquido. Então, comparando os três aí, nós teríamos 6.392 no Banco Inter, 6.316,80 na Nuconta. E no Sofisa, nós teríamos, então, 6.343. Lembrando que no Sofisa, a taxa mensal seria mais ou menos aí de 0,56, tá? Enquanto no Nubank, seria de 0,52, tá certo? Então, está aí essa comparação aí de investimentos nesses três bancos digitais. Agora, eu vou comparar as LCI, tá? Então, a LCI pós fixado no Sofisa direto. Então, nós teríamos, para um ano, 6.368,17. Como é isento de imposto de renda, o valor líquido seria esse também, 6.368,17, tá certo? No Banco Inter, para um ano, teríamos 6.356,79 centavos. Então, o Sofisa ganharia da LCI do Banco Inter, uma vez que o Banco Inter paga 95% do CDI. Enquanto o Sofisa, ele paga 96% do CDI. Então, se você tivesse um dinheiro para investir neste momento... Pegando esses três bancos, Nubank, Nuconta, Banco Sofisa e Banco Inter, o Sofisa ganharia tanto do Nubank, da Nuconta, quanto do Banco Inter. E quando você vai na LCI, que está dando 96% do CDI, você ganharia também do Banco Inter, no caso, o Sofisa. Por quê? Você colocando 6 mil reais no Sofisa, você teria 6.368,17 contra 6.356,79 centavos. Lembrando que no LCI, você não paga imposto de renda. Então, quando eu comparar o LCI para um ano, 6.368, contra o CDB, então, o CDB do Nubank daria 6.316, a LCI ganharia da Nuconta, do Nubank, para um ano. E se você pegar também o CDB do próprio Sofisa, daria 6.343 líquido, contra 6.368. Então, se você tivesse esses 6 mil reais para investir, não seria o CDB da Nuconta, nem mesmo o CDB do Banco Inter, nem mesmo o LCI do Banco Inter, uma vez estaria dando 95% do CDI. O LCI do Sofisa, 96% do CDI. Então, nessa simulação, o Sofisa ganharia, eu investiria no caso, para o Sofisa. Então, eu investiria no Sofisa, não investiria na Nuconta, tampouco no Banco Inter. Nessa simulação que eu fiz aqui, geralmente a poupança vai estar pagando 0,37. Enquanto o CDB do Nubank, do Banco Inter, do Sofisa, 0,52. Então, você vê a diferença de 0,37 para 0,52. E quando você pega no CDB pós, 0,56. Então, a poupança está descartada nesses investimentos. CDB, LCI, Tesouro Direto, LCA e outros mais, a poupança perderia feio nos investimentos. Mais uma vez, se você tivesse esse dinheirinho sobrando, você iria para o LCI, uma vez que você não pagaria imposto de renda até R$250 mil. Gente, está aí então a simulação que eu fiz para vocês na data de hoje, dia 22 do 6. Espero que vocês, então, tenham gostado dessa simulação. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.